Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Core i7, terceira geração, completo, 16GB de memória, SSD M SATA de 256GB, mais HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo o aparelho, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então vamos lá começar pelo DVD, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo. E esse aparelho ainda está com bateria de 6 células, que é quase 20 mil. Então vamos lá, começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7 SSD M SATA de 3630QM, terceira geração, 2.40, com o Turbo Boss, 16GB de memória DDR3L, sistema 64-bits. Ele tem um SSD M SATA de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? Isso mesmo, tá? Você não tem ideia o que é um SSD? Quer descobrir? Quer ver o que ele é capaz de fazer? Continue assistindo o vídeo. Antes de mais nada, o que é o SSD? SSD é o disco de estado sólido, que a grosso modo é um HD feito de pentes de memória. Que ao contrário da memória RAM, ele não perde os dados quando você desliga. Da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica ou de filmadora. O SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional, porque ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel, não faz barulho, ele não esquenta e consome muito pouca energia. E a grande vantagem dele é, obviamente, a velocidade. Enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo, o SSD é em média 100 vezes mais rápido. E na hora de salvar o arquivo, o SSD é entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD. A única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional. Bem, pessoal, agora que vocês já têm ideia do que é um SSD, eu vou estar mostrando na prática aqui o que ele faz na inicialização. Já que o SSD é o que veio para substituir... Opa, não liguei. Agora sim. Para substituir o HD de disco. E vejam isso. Eu acho que até já começou a carregar. Vou até soltar o cronômetro, é que começou a rodar ali embaixo. Começou a carregar o Windows. Vejam isso. Se ele já faz isso na inicialização, tá? Imagine usando o aparelho. Está aqui, ó, prontinho para poder usar. Bem, pessoal, agora que vocês já tem ideia, já viram, vamos lá continuar o vídeo. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá? Olha a rapidez. Mal cliquei e já abre. Outro. 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 É bem rápido mesmo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho está bem conservada. Não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando. Se tiver marca de uso, tá? Mas não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando. A tela não é o modelo quadro, não. Tem um acrílico aqui na frente, ó. Ela é... Ela é reta. É outro modelo, não é o modelo quadro, não. A parte externa está aqui, também do aparelho. Tá? Deixa eu ver. Ah, tem uma marquinha aqui, olha lá. Deixa eu dar o zoom aqui, ó, para mostrar todos os detalhes. Nada que afeta o desempenho. Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá? Acho que é só isso que eu notei. E agora vamos ver o que que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte. Deixa eu voltar. Arrumar o foco. Gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 3.0. USB 2.0. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido. USB 3.0. HDMI, VGA e RET. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E claro, participa das promoções como essa daqui, ó. Tá? Vou até esconder aqui, porque tem uma nova promoção. Vou deixar aí na descrição. Então, se você quiser ganhar um HD externo, tá? Eu vou deixar... Só aqui você ganha. Já lembrando, tá? Eu vou deixar aí na descrição o link. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido no vídeo. Que na compra do aparelho, você ganha. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima. Tchau.